Viemos à vida para vivenciar experiências, dificuldades, porque é ali que aprendemos. Não, não é sempre que viemos para vivenciar dificuldades, mas se você não quisesse vivenciar nada, ficaria do outro lado, e ainda assim aprenderia dessa forma. Mas é como tentar descrever para alguém como é andar de bicicleta. Você realmente não consegue descrever como é, eles têm que realmente fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Estou ansioso para mergulhar nisso. Mas antes, gosto de fazer esta pergunta. Como era a sua vida antes da experiência de quase-morte? Antes disso. Fui criado católico. Sim, meu pai adorava ir à igreja. E a gente frequentava a igreja às vezes dois ou três dias por semana, e também aos domingos. Então, eu fui inundado pelo catolicismo. E antes de ter minha EQM, eu nunca tinha tido experiências de nenhum tipo além do catolicismo. Eu tinha 21 anos na época, e estava pensando se deveria ou não ir para a faculdade, seguir os estudos. E a última coisa em que eu pensava era... Tinha dificuldade em entender o catolicismo, porque o que mais me incomodava era o medo de Deus que eles incutiam em você. Você deveria temer a Deus. E eu nunca realmente entendi isso. Depois da minha experiência de quase-morte, toda a minha vida mudou em termos de espiritualidade e visões sobre religião. Tipo, eu tenho dificuldade. Me considerando cristão, mas... Eu amo Jesus, e leio o Novo Testamento o tempo todo, mas tenho muita dificuldade com o dogma cristão. Então, era assim que minha vida era antes, muito mais. Materialismo, mais interessado no que eu deveria fazer da minha vida, porque realmente eu não tinha ideia naquela época. Então, essa EQM fez uma enorme diferença para mim e me deu uma direção concreta a seguir. E desde então, tenho compartilhado minha história. E algo que também vou mencionar para você é... Você sabe como, ao ouvir sobre experiências de quase-morte de outras pessoas, muitas vezes elas voltam com algum tipo de dom, talvez habilidades psíquicas, ouvir falar de alguém que compôs música. Bem, não tive nada disso, mas a única coisa que tive foi, e acredito que seja um presente de Deus, 100% de capacidade de lembrar de tudo o que vi. Minha experiência foi em 1987. Quando compartilho a história, é como se revivesse tudo exatamente como se tivesse acontecido ontem. Por isso, consigo lembrar de tantos detalhes. Acredito que tenha sido um dom especial para compartilhar minha narrativa, ajudando e oferecendo esperança. Há muito mais do que experimentamos aqui na Terra. Bem, amigo, estou aqui para te ajudar a espalhar a palavra. Vamos nisso. Então, o que aconteceu no dia da sua experiência de quase-morte? É, pois é. Meu pai ganhou um concurso de vendas e recebeu duas motonetas, que são tipo scooters, agora chamadas de scooters. Costumávamos andar nelas nos fins de semana. Um dia, sofri um acidente pilotando e bati em uma árvore, rompendo os tendões da minha mão direita. Fui submetido a uma cirurgia aos 21 anos, sem experiência anterior em operações, sem saber o que esperar. Provavelmente tinha ido ao hospital só umas poucas vezes, não muito frequentemente, então eu não fazia ideia do que ia acontecer. Aí eles me colocaram o soro e começaram a injetar a anestesia. E eu tive algum tipo de reação alérgica, e meu coração parou e eu morri, o exato momento em que eu morri. abri meus olhos novamente, e eu estava de pé no prédio mais belo que já vi. E o meu primeiro pensamento foi, meu Deus, eu não fazia ideia de que o hospital era tão grande, porque o prédio em que eu estava ali era imenso. O prédio do corredor não conseguia ver o fim tão comprido. Havia colunas do lado direito, de mármore branco, belíssimas e altas, talvez com nove metros, se estendendo até onde a vista alcançava. Há 1,5 a 3 metros de distância uma da outra. No meio, no meio deste corredor, como um edifício, havia mesas de mármore retangulares ou meio quadradas com bancos de mármore. estendiam-se até onde a vista alcançava. A parte mais incrível era a minha esquerda, a esquerda do edifício. Novamente, eram de mármore, todo de um mármore branco, lindo e imaculado. Havia túneis que pareciam esculpidos do mármore maciço. Eles correspondiam a cada mesa. Havia uma coluna de mármore, uma mesa e, então, túneis. Eles se estendiam à vista. Cada túnel estava a 1,5 metro de distância, com cerca de 2,5 metros de altura. Pareciam esculpidos do mármore com ângulos retos sólidos como em uma porta. Bem, preciso te contar mais uma coisa que aconteceu aqui. Isso vai meio que me ajudar a explicar como esse processo funcionava. Naquele momento, ali, ouvi uma voz no meu ouvido esquerdo, e ela disse, meu nome é Alan. Sou seu guia espiritual. Eu não fazia ideia do que isso significava. Então, simplesmente passei por todo esse processo. E o que aconteceu foi que meu guia espiritual me levou a todos os lugares que vou descrever para o seu público, e ele me levou para fora, primeiro de cada prédio, e depois me levou para dentro. Gosto de contar para as pessoas para que possam visualizar. O prédio em que eu estava parece um templo na Turquia, o país Turquia, e é chamado de Templo de Ártemis, e se escreve A-R-T-E-M-I-S. Então, se os ouvintes quiserem pesquisar, podem procurar no Google e ver mais ou menos como era o que me foi mostrado. Era assim que o prédio parecia. Enfim, tudo o que vou contar para vocês é baseado no que meu guia estava me dizendo. Ele me explicou tudo o que eu estava vendo e para que servia. Bem, esse prédio onde eu estava, ele me disse que é o centro de orientação, e o que é meio diferente na minha experiência. Você provavelmente já ouviu falar muito sobre experiências de quase-morte em que a pessoa diz ter flutuado acima do próprio corpo após um acidente ou durante uma estadia no hospital. Depois percebem um túnel e, no final, uma luz branca. Bem, a minha vivência. Por algum motivo, eu pulei tudo isso e me levaram para o outro lado daquela luz branca. E o que há do outro lado da luz branca? Assim que alguém entra nela, está em um centro de orientação e passa por esses túneis que estavam à minha esquerda. Os túneis conectam as pessoas da Terra ao outro lado. Então, quando a vida delas termina na Terra, elas atravessam esses túneis e chegam ao outro lado. De alguma forma, esses túneis estão conectados à Terra. E eu não sei exatamente como tudo funciona, mas é assim que as pessoas chegam ao outro lado. Então, meu guia me disse para olhar para o meu lado esquerdo no próximo túnel. Olhei para o meu lado esquerdo e havia um senhor vindo por ele. Ele provavelmente estava na casa dos 80 ou 90 anos e acabaram de encerrar sua vida e segurava o peito com a mão direita como se estivesse com dor. Meu guia disse que ele morreu de um ataque cardíaco. Ele está vindo pelo túnel. E nas mesas que eu mencionei, há duas pessoas sentadas em cada mesa do outro lado. E meu guia disse que eles são conselheiros de orientação. Então, o trabalho deles é ajudar a orientar as pessoas de volta para o outro lado. Eles existem muitas vezes quando as pessoas começam a vida de alguma forma. E eu acredito que isso também é coisa de Deus porque eu não entendo como funciona. Mas quando chegamos a uma vida, nossa memória é apagada sobre o outro lado de onde viemos, porque não somos da Terra. A Terra é apenas o lugar de aprendizado, crescimento e desenvolvimento da alma. Mas nosso verdadeiro lar está do outro lado, ou como algumas pessoas gostam de chamar, o céu. Algumas pessoas chamam isso de vida após a morte. Esses orientadores ajudam as pessoas a se lembrarem de onde elas realmente vêm. Então, a mulher... Havia uma mulher à mesa. Eu estava observando. Ela se levantou. Ela caminhou até esse homem e pegou as mãos dele, nas dela, e o conduziu de volta à mesa. E eles se sentaram. Durante todo o tempo em que conversava com ele, ela segurava suas mãos. E o guia disse para observá-lo, enquanto o observava. Sua aparência mudou de um homem de 80 ou 90 anos para um homem de 30 anos. E ninguém me avisou por que os 30 anos. Mas por algum motivo estamos nessa idade. Não sei se tem a ver com isso. Foi a idade em que Jesus morreu? Não faço ideia. Mas estamos na casa dos 30. Então, é isso que acontece durante a orientação. Eles só conversam com ele sobre de onde são. Você terminou sua vida aqui. Você está de volta ao outro lado agora. Mas quando ele terminou, ele se levantou e caminhou para a direita e desceu três degraus. Eles têm colunas entre essas áreas de orientação. Então, ele desceu e caminhou para o que eu chamo de jardins. porque era o mais lindo. Jardins que você pode imaginar. Eram como jardins ingleses. Simplesmente impecáveis e com as árvores e flores mais lindas. E o que mais me lembro era a grama. A grama era absolutamente verde esmeralda, linda. E o motivo pelo qual eles vão para os jardins, quando atravessam, é lá que acontecem os reencontros. todos que eles conheceram em suas vidas, amigos, familiares, primos, avós, todos estão lá esperando quando atravessam. E tem uma reunião. É um grande acontecimento quando alguém volta da vida terrena. É um grande acontecimento, porque, pelo que me disseram, é que a Terra, este planeta, é o mais difícil de todos eles. Vou explicar isso para o seu público em breve. Tem reuniões, recebem as pessoas de volta, é um evento grandioso e importante. Então, o primeiro lugar para onde ele me levou foi o centro de orientação. E eu acho que ele queria me mostrar como o processo realmente funciona. Você morre, seu corpo morre. Quando chega a sua hora, você entra no túnel, passa pela luz, está na orientação. Você tem uma sessão de orientação, depois encontra com sua família e parentes. Então, essa foi a primeira parte. O próximo lugar para onde ele me levou era... Esse prédio era quadrado ou acho que era meio retangular, quadrado. E tinha colunas, belíssimas colunas de mármore branco ao redor. E eu não sei porquê, muitos dos lugares para onde ele me levou parecem construções gregas, mas parecem. E do outro lado, isso não é tudo o que há. O outro lado é... Pense como se fosse outro planeta, parecido com a Terra, mas é perfeito. Não há guerras, não há pobreza, não há fome, não há doenças. É apenas um mundo perfeito. É assim que é o outro lado. E o lugar para onde ele me levou era apenas uma área específica. Então, a próxima coisa para onde ele me levou disse que seria uma revisão de vida. Você e seu público provavelmente já ouviram isso antes. E era esse prédio retangular. E nós entramos e era uma sala redonda, realmente grande, sala redonda. No topo, havia telas, como telas de cinema, todas em círculo. Ele disse, esta é a revisão da sua vida. E, de repente, as telas se acenderam como se estivessem exibindo filmes, como se eu estivesse em um cinema. Cada tela que eu podia ver mostrava um aspecto diferente da minha vida. uma exibia quando eu era recém-nascido, outra mostrava quando eu era um bebê, outra exibia quando eu comecei o ensino fundamental, e assim por diante. Cada tela apresentava um aspecto único da minha vida até atingir a idade de 21 anos. Era, de fato, uma retrospectiva da vida. O objetivo é verificar se conseguimos realizar o que planejamos antes de nascer, pois nada acontece por acaso. Tudo é cuidadosamente planejado. Em breve, falarei mais sobre esse assunto também. Aquela era a retrospectiva da vida. A próxima coisa para a qual ele me levou foi um prédio quadrado com colunas de mármore na fachada. Essa parte foi difícil de assimilar para mim, pois fui criado na religião católica. mas ele me levou a um prédio. Parecia um teatro, exatamente como o último na revisão da vida, mas este tinha uma tela só, como são os nossos cinemas. E o que ele estava me mostrando eram vidas passadas. E isso foi muito difícil de aceitar porque eu nunca fui criado dessa forma. Mas nós realmente temos vidas passadas porque somos seres eternos. Você pode ter quantas vidas quiser, então ele queria me mostrar três vidas diferentes para que eu pudesse contar às pessoas quando voltasse que, assim como o seu público, as vidas passadas são mesmo reais. E você aprende com elas assim como aprende nesta vida. Bom, ele me mostrou três delas. E uma, eu era um monge com 60 anos, cabeça raspada, vestindo um manto vermelho. minha principal tarefa era ensinar crianças sobre a vida no mosteiro. Meio que ser um monge budista. A próxima vida que ele me mostrou, eu era um vendedor de sapatos numa vila e tinha uma carriola cheia de sapatos. E meu trabalho naquela vida era consertar os sapatos das pessoas, eu os pegava, levava para a minha pequena loja, consertava e devolvia para as pessoas. Ele me revelou uma outra vida como pescador, onde eu tinha um barquinho todo esfarrapado em um lago, utilizando uma rede para pescar e ajudar a vila com comida. Essa experiência serviu para reforçar a ideia de que vidas passadas são reais, mostrando que somos seres infinitos e que o aprendizado é constante ao longo de toda a existência. E uma das coisas que eu achei tão interessante foi que nós viemos à vida porque queremos vivenciar dificuldades, pois é nelas que aprendemos. Nem sempre vivenciamos dificuldades, mas se você não quisesse vivenciar nada, ficaria do outro lado e ainda assim aprenderia dessa forma. Mas é como tentar descrever para alguém o que é andar de bicicleta. Você realmente não consegue descrever como é. Eles têm que fazer por si mesmos e uma vez que façam, eles entendem. E é por isso que viemos aprender aqui. Então temos muitas vidas passadas diferentes. O próximo lugar para onde ele me levou era um pouco diferente. Todos esses prédios eram simplesmente gigantescos. Não consigo nem descrever o quão imensos eles eram, mas todos eram enormes. E este aqui era redondo. Era redondo, com colunas de mármore ao redor em círculo e tinha um teto em forma de cúpula. E entramos. Ele me levou até uma mesa de mármore e a mesa tinha dois pergaminhos em cima. E se pudesse imaginar o que? Se você imaginar como são os rolos de papiro, eles eram mais ou menos assim. Estavam enrolados e havia dois. Um tinha uma fita azul e o outro uma fita vermelha. Não sei o que isso significava. Então, peguei o que tinha a fita azul, desenrolei e desdobrei sobre a mesa e imediatamente pude ver toda essa escrita e estava em letras pretas e parecia caligrafia. Você sabe como você pega aquelas canetas e mergulha elas na tinta para depois escrever com elas? É isso que é caligrafia. Parecia com isso. Bem, quando tentei ler, ele se enrolou de novo e me disseram que eu não podia ler sobre a minha vida porque poderia interferir no que eu iria realizar nesta vida. E o que eles queriam que eu aprendesse e compartilhasse era que nossas vidas são realmente planejadas. Planejamos em que país vamos morar, planejamos qual idioma vamos aprender, quem serão nossos pais, se vamos ou não para a China ou faculdade, que tipo de carreira vamos ter. tudo isso entra na conta, assim como o que queríamos aprender e realizar e quais eram nossos objetivos. E era isso que a revisão de vida queria te mostrar, que você realmente tem metas e quer ver como se saiu. Todos têm esses pergaminhos e eles são todos guardados em um lindo edifício redondo. E eu não sei porquê, mas sempre vamos a esse edifício para planejar nossa próxima vida. E nossos guias nos ajudam, nossos guias nos ajudam a planejar o que queremos realizar. Você quer aprender mais sobre compaixão? Você quer aprender mais sobre o amor? Esses são os principais temas que as pessoas têm quando entram em uma vida. O que você quer realizar? E você planeja isso nesse imenso edifício? Bem, quando olhei para a esquerda, havia uma enorme janela e quando olhei para fora, pude ver muitas pessoas andando para lá e para cá na passarela. Era a primeira vez que testemunhava um grande grupo de indivíduos de diferentes raças, etnias e cores. Além disso, notei a presença de pessoas de estaturas variadas, algumas baixas e outras altas. Era realmente um cenário diversificado e movimentado, eles pareciam ser idênticos a nós. O que percebi logo foi que todos tinham corpos. Algumas pessoas dizem que somos apenas energia flutuando por aí. Mas não foi isso que vivenciei. Eu vi todos. Exatamente como você vê as pessoas são iguais a nós. Seus corpos são diferentes. Seus corpos são de alguma forma. Eles são superiores aos nossos corpos terrenos. São mais fortes, mais leves, não ficam doentes, nem envelhecem. E eu não sei do que são feitos, mas são tão sólidos quanto nós. Então, eu os vi andando para lá e para cá e uma das coisas mais lindas que vi foi um lago do outro lado deste prédio. Era definitivamente o lago mais lindo que eu já tinha visto. É tão límpido parecia vidro ao redor desse lago. Havia salgueiros chorões com galhos pendentes sobre a água. Todas as folhas estavam repousando na superfície da água. Era deslumbrante. Um cartão postal perfeito. Então, ele me levou para outro lugar neste quando fomos criados, Deus nos fez a todos com um par perfeito que estaria conosco pela eternidade. Mas, o par perfeito que temos do outro lado nem sempre entra em uma vida conosco. Porque, uma das coisas que você aprende em uma vida, você aprende tendo relacionamentos, seja namorada, namorado, casamento, o que for, você aprende muito e seu olhar para trás na minha vida. A maior parte das coisas que aprendi vieram de experiências um tanto dolorosas, mas que me ensinaram muito. Ter o par perfeito nem sempre resulta em grandes aprendizados. Portanto, seguimos pela vida sem nossas almas gêmeas. E isso é algo verdadeiramente incrível. este prédio, se você pudesse imaginar, uma biblioteca gigantesca, cheia de enciclopédias britânicas, todos esses livros estavam em estantes e todos eram da mesma cor, algo como marrom avermelhado, um marrom meio púrpura. E cada um tinha letras douradas que não estavam na horizontal, estavam na vertical. E o que meu guia me levou a ver era o livro da minha alma gêmea. E os livros contêm tudo sobre nossas vidas, todas as nossas vidas passadas, o que aprendemos, quem nos tornamos, está tudo nessas enciclopédias. E a escrita desce, sobe e desce. Minha escrita, disse Nina. E era Nina. O nome da minha alma gêmea é Nina. E ele só queria me mostrar que todo mundo tem uma. Então, não seja sempre tão preocupado em encontrar sua alma gêmea na vida. Muitas vezes não a encontrará, pois essa pessoa está do outro lado. Então, era esse o prédio, absolutamente lindo e maravilhoso. O próximo lugar para onde ele me levou foi um estádio, semelhante a um estádio de futebol onde se assiste a eventos esportivos. Ele o interior tinha milhares de assentos, simplesmente milhares de assentos onde as pessoas poderiam sentar, mas quando eu estava lá, estava completamente vazio, não tinha nada lá dentro, apenas os assentos. E o meu guia, bem, havia um senhor atrás de mim, e o trabalho dele do outro lado administrar esse prédio. Você se lembra da infância? Você costumava ir ao planetário? Lembra o que eram aquelas? Claro, sim, eu estava em um planetário do outro lado, mas era imenso, gigantesco, simplesmente gigante, e o senhor atrás de mim, ele administrava esse planetário, e ele disse, vamos começar. As luzes se apagaram, ficou tudo escuro, e eu me sentei. E ele começou a me mostrar no teto. o que ele me disse foi, a primeira coisa que ele disse foi, quando você olha para as estrelas, é isso que você vê. E ao que ele se referia era as pessoas na Terra, a perspectiva daqui. Quando olhamos para as estrelas, é isso que vemos. E ele começou a mostrar o nosso sistema solar, começou a mostrar o planeta Júpiter, depois Saturno, depois Urano, depois Netuno, todo o nosso sistema solar, incluindo a Terra e o nosso Sol. Então ele me disse, quando olhamos para as estrelas, é isso que vemos. Ele se referia a todos nós. Está do outro lado, a perspectiva deles, e ele disse, quando olhamos para as estrelas, é isso que vemos. E começou a me mostrar, primeiro planeta por planeta, depois dezenas de planetas, depois centenas, milhares, e então milhões e milhões de planetas, e ele me disse, há muito mais vida no universo do que você pode imaginar. E a parte legal é que a Terra não é o único planeta, existem milhões de planetas, e não é só isso, mas podemos ter vidas em qualquer um deles, existem na Terra. sempre pensamos que a Terra era o único planeta habitado, mas não é, e podemos ter vidas em outros planetas por todo outro universo. Então isso é absolutamente explodiu minha cabeça. Eu amo astronomia, na verdade gosto tanto que tentei fazer um curso de astronomia durante a faculdade, desisti por não entender matemática. calcular distâncias das estrelas era muito difícil, mas amo astronomia, e aquela experiência foi incrível. O planetário foi uma das partes mais marcantes da minha jornada acadêmica. A próxima coisa para qual me levou, este prédio era um pouco diferente, novamente era um retângulo, e era tão comprido que novamente eu não conseguia ver o fim dele, mas foi o maior prédio até agora, e não tinha colunas do lado de fora, só tinha colunas, essas colunas de mármore brancas na frente, e aparecia com o nosso Supremo Tribunal em Washington, era assim, com as colunas na frente, e tinha uma porção de degraus que levavam até o topo, novamente tudo era branco lindo de mármore, então ele me leva para dentro e é uma biblioteca e tem enormes estantes de talvez nove a doze metros de altura cheias de livros até onde a vista alcança e novamente estava cheia de pessoas pessoas estudando em diferentes mesas pessoas conversando entre si havia pessoas procurando por livros e simplesmente uma biblioteca imensa e ele me levou para uma área no lado esquerdo da biblioteca e descreva como eram era como olhar salas onde estudar salas de estudo em cada lote sabe como as bibliotecas tem salas de estudo hoje eram mais ou menos assim talvez do tamanho de um quarto médio de uma pessoa eu me aproximei olhei para dentro vi uma mulher que estava de costas para mim usava tipo um vestido roxo ou uma espécie de manto roxo e ela estava olhando para o que chamaríamos hoje de uma TV de tela plana bem grande fixada na parede e disse meu guia ela estava assistindo a história então eu olhei para o que ela estava assistindo e vi uma batalha entre os índios americanos nativos como os Lakota e a cavalaria do Si Milo Akagi nas planícies ele disse que ela assistia enquanto acontecia e eu pensei comigo mesmo como é que isso é possível porque ninguém tinha câmeras de vídeo há 200 anos como ela poderia estar assistindo algo que já aconteceu e ele me disse tudo fica gravado e isso também tem que ser coisa de Deus porque eu não consigo entender como é possível que tudo esteja gravado mas está por isso em nossas revisões de vida vemos tudo sobre nossa vida de alguma forma está na mente de Deus está gravado posso te interromper por um segundo porque você disse algo muito interessante você disse que ela estava assistindo enquanto acontecia mas aquilo era passado sim deixa eu corrigir não era como se ela estivesse assistindo enquanto acontecia agora ela estava observando conforme a história se desenrolava então basicamente ela assistia a um documentário sobre um evento passado na sua linha do tempo atual em uma época em que não era possível gravar imagens com certeza isso está correto sim exatamente então o que aprendi é que qualquer coisa caso tenha interesse em aprender sobre batalhas figuras da segunda guerra mundial ou o naufrágio do titanic você pode dirigir se as salas localizadas ao lado da biblioteca para vivenciar a história como de fato ocorreu acredito que todos nós temos uma predisposição natural para aprender então o lugar para onde ele me levou era um local de aprendizado as pessoas vão lá para aprender experimentar e crescer o mais legal é que você pode fazer tudo o que ama na terra nadar fazer trilhas ir a festivais de música pintar escrever tudo o que você ama fazer pode fazer lá isso foi simplesmente a parte mais incrível para mim bem deixe-me fazer uma pergunta porque tudo o que você tem falado sobre sua experiência até agora tem laços terrenos significa claro tudo desde os prédios até o que você está falando agora é tudo baseado no terreno temos pontos de referência para tudo isso então minha pergunta é as coisas na terra construído como as coisas do outro lado ou é o contrário porque você vem da terra e tudo foi construído para você para ser mais confortável e personalizado para sua experiência ou nós somos apenas inspirados como você disse livros e bibliotecas todas essas coisas que acabamos projetando aqui ou recebemos essa informação aqui e auditórios e telas e todo esse tipo de coisa então o que veio primeiro o ovo ou a galinha de certa forma essa é uma ótima pergunta pelo que me disseram tudo o que está na terra agora estava do outro lado primeiro a ideia das pirâmides veio do outro lado a ideia de essas belas construções gregas romanas a arquitetura era tão bela que a inspiração veio do outro lado estava lá primeiro vou mencionar isso para você em alguns minutos algo mais que aconteceu ok então essa era a biblioteca aqui está a parte que acredito que responderá bem a sua pergunta ele me levou a um castelo e fez um rock como na Europa medieval eram construídos de pedra pedra linda maravilhosa cortada com perfeição assim como os imensos castelos daquela época e então ele me convidou a entrar então eu entrei e imediatamente havia um tapete vermelho lindo ornamentado no chão do castelo e paredes enormes à minha direita e à minha esquerda e havia pinturas em tamanho real de reis e rainhas e pessoas da realeza que haviam vivido naquele castelo e havia pinturas em tamanho real de como eles eram e também do que vestiam em frente a cada obra de arte havia um pódio imponente e sobre o pódio havia um livro e o que era era a vida daquela pessoa naquele livro e o motivo este castelo existia e havia muitos castelos lá porque estavam na terra então o que estava na terra também é replicado do outro lado e então se quisesse aprender sobre um período específico da história da terra não só poderia ir a bibliotecas mas também a lugares como este onde você poderia ver as estruturas de como era na terra e o livro que estava em cada um desses pódios continha a vida daquela pessoa tudo sobre a vida daquela pessoa então se você quisesse aprender sobre o rei George por exemplo você poderia ir você poderia entrar em seus castelos você poderia ver como ele era como eram as roupas e então você poderia ler sobre eles e algo mais você sabe que muitos castelos tinham escadarias redondas para o segundo andar esse castelo também tinha isso e bem naquele momento apareceu uma mulher descendo a escada ela tinha cabelos loiros acobreados e vestia uma espécie de vestido ou túnica na cor pêssego e tem mais uma coisa que esqueci de mencionar todo mundo se veste como quer mas muita gente gosta de usar vestidos e túnicas porque são os mais confortáveis dizem mas as pessoas usam jeans e camisetas o que você quiser vestir então ela vem andando e se aproxima de mim posso ajudar a encontrar algo e Alex até hoje eu me culpo pelo que disse a ela lá estava eu do outro lado eu deveria estar em cirurgia o que está acontecendo pois é ao invés de perguntar a ela sabe o que eu disse ah não obrigado estou só olhando você não está no Walmart cara sim exatamente isso mesmo mas o que foi que eu disse isso eu poderia ter perguntado a ela não é mesmo eu não sabia o que dizer pois é meu guia me disse que sabe como é as pessoas têm empregos na terra para pagar contas como hipoteca aluguel e serviços públicos todos precisamos de dinheiro então vamos trabalhar do outro lado essa economia não existe eles trabalham com o que amam fazer e essa garota o que ela amava era essa época específica da história da terra ela era o que chamaríamos de estudiosa então se você quisesse aprender sobre esse período específico na terra poderia ir a esses castelos e ler sobre ou vivenciar como era ou você poderia ir a essas salas de exibição que ficavam na biblioteca ou poderia conversar com alguém como ela que era especialista nessa era da história então isso foi incrível quero aprender algo sim mas deixe-me perguntar a ti e novamente ao falar com tantas pessoas que tiveram experiências de quase morte e até mestres e gurus espirituais sobre espiritualidade e textos antigos e coisas do tipo o conceito que eu vi foi que existe um conhecimento universal ao qual as pessoas podem ter acesso o conhecimento universal como uma biblioteca você estava dizendo com a vida de todos parece com os registros akáshicos em uma forma física de um jeito ou de outro mas nós temos a habilidade do outro lado de acessar qualquer informação que possamos querer ou precisar ou que nos interesse meio que como a física quântica aqui está a física quântica deixa eu explicar tudo para você e você vai dizer você não conseguia expressar mas entendia tudo se alguém te explicasse do outro lado então é meio interessante o que você está dizendo é como não tenho certeza de como isso se encaixa com o que você está dizendo então você já falou ou ouviu falar sobre isso ou o que você acha disso eu nunca tinha ouvido o termo na kishik records antes mas uma vez estive em um evento e falamos sobre aquela biblioteca que vi fiquei com a impressão que está bem tudo o que quisesse aprender estudar ler estava dentro daquela biblioteca e essa pessoa me disse parece que você estava nos registros akáshicos e a única coisa com que posso comparar isso é isso é o conhecimento de Deus tudo estava lá tudo estava naquele prédio mas eu não sei sobre um conhecimento universal porque todos os outros planetas têm seu próprio esquema evolutivo assim como a terra então não sei se aquela biblioteca tinha todas as informações sobre os outros mundos ou só sobre a vida na terra eu não sei essa é uma pergunta muito boa eu não sei é interessante é porque não é como quando ouvi esses conceitos de conhecimento universal eles acessam o conhecimento universal mas sempre em relação à terra nunca ouvi alguém dizer que era aquela nave espacial avançada no planeta B75 aqui nunca ouvi isso antes mas estava apenas curioso sobre essa ideia porque de novo tudo o que você está dizendo é muito terreno na sua experiência e a maneira essa era uma das minhas maiores sempre pergunto para pessoas que vão para o outro lado é tipo o que você faz tem bares eles se encontram entre as vidas tem danças e você está dizendo que não você faz o que quiser você pode ir a festivais de música então quando você falou de festivais de música eu fiquei tipo quer dizer que tem shows com Jimi Hendrix quer dizer é quase um Woodstock do outro lado e e o que me disseram foi tipo é como se uma experiência de Harry Potter para adultos é um paraíso é realmente um paraíso absoluto e há muitas pessoas que não querem vir para cá porque vir para cá é muito diferente do que é do outro lado mas as pessoas querem aprender também elas querem aprender querem crescer e então elas escolhem vir para vidas e eu mal posso esperar para voltar porque sabe quem eu quero encontrar eu quero encontrar o Bruce Lee claro pratiquei várias artes marciais muito karatê eu adoraria conhecê-lo e ele disse algo que eu tenho em um dos meus diários ele disse não há limites apenas obstáculos eu pensei nossa eu simplesmente adorei isso e tem muita gente que eu quero conhecer mal posso esperar para voltar aqui está a última parte meu guia me levou a um amplo campo e se você imaginar o campo de flores silvestres mais deslumbrante mais belo que já viu colinas douradas flores simplesmente lindo ele me levou até lá e partiu meu guia se foi e eu fiquei ali sozinho e de repente um homem apareceu na minha frente e eu vi seus cabelos castanhos vi suas mãos ele usava uma túnica branca ou uma veste branca com faixa dourada na cintura e sandálias douradas que subiam amarradas nas panturrilhas e ele era diferente de todos os outros porque eu não conseguia ver seu rosto havia tanta luz ou energia emanando dele que eu não conseguia distinguir sua aparência e minha mente me disse ou alguém me disse este é Jesus e ele falou comigo e disse você deve dizer a eles não existe morte logo depois que ele disse isso eu acordei de volta no hospital e todos olhavam para mim sabe quando olham como se pensassem o que aconteceu com ele eu perguntei ao cirurgião o que aconteceu eu tentava entender onde estava e o que tinha acontecido comigo foi quando descobri que tinha morrido ele disse nós te perdemos perdemos você por sete minutos e eu não conseguia acreditar que foram só sete minutos porque parecia ter durado uma hora ou mais essa experiência e algo que quero dizer as pessoas mais do que tudo eu quero que as pessoas saibam que há uma esperança imensa que se você perdeu alguém um amigo ou pior um filho ou cônjuge eles não se foram de verdade estão em outro lugar inalcançável por enquanto mas no fim ao término da vida você se reencontra e o mais curioso é que ao retornar estará com seus entes queridos novamente é como se o tempo não tivesse passado porque do outro lado não existe algo como o tempo como temos aqui e eu não sei como explicar isso de forma mais clara para eles uma vida inteira equivale a um ou dois meses ao passo que para nós pode ser de 80 90 anos ou mais portanto quando partem sentem saudades de nós mas não da mesma maneira que nós deles pois acreditam que voltaremos em breve essa foi a minha experiência foi toda a minha experiência de quase morte só quero que seu público saiba a esperança a tanto mais pelo que ansiar muito mais do que conhecemos e Deus é real agora voltando um pouco no tempo na sala da revisão de vida você sentiu as perspectivas de si mesmo e de outra pessoa durante essa experiência ou foi sabe de uma coisa eu acho que não teve tempo suficiente para eles me mostrarem isso mas eu sei que como parte da sua retrospectiva você sente o que os outros sentem como se você machucasse alguém você sente o que essa pessoa sentiu mas eu não vivenciei isso de fato não sei por que acho que talvez porque e não tive a oportunidade de passar por uma revisão completa da vida eles queriam me mostrar que as revisões são reais mas em cada lugar que visitamos tudo parecia acontecer tão rapidamente que o tempo era escasso eles enfatizavam é preciso compartilhar com as pessoas mostrar que isso é real e que acontece de verdade diga-lhes isso porque essa experiência não era para mim era para eu compartilhar isso então é isso que eu tenho feito desde então então preciso te perguntar você tem 21 anos no chute então experiências de quase morte estão na moda todo mundo está falando sobre isso naquela época estou sendo irônico ninguém está e se você falar algo assim em público basicamente vão te considerar um louco então o que você fez com essa informação quando você decidiu sair do armário por assim dizer e quando fez o que seus pais e amigos e colegas o que eles acharam disso essa é uma ótima pergunta levei quase um dia e meio antes de perceber o que tinha acontecido e foi minha mãe eu contei para minha mãe o que aconteceu porque eu ainda naquela época não fazia ideia eu era muito católico e simplesmente não sabia o que tinha acontecido e ela me deu um livro tenho certeza de que já ouviu falar de Raymond Moody ele escreveu um livro chamado Vida Após a Vida que foi publicado em 1975 e eu li boa parte dele e percebi meu Deus foi isso mesmo que aconteceu tomei a decisão a começar a compartilhar minha história em breve terei que te contar algo importante por dois meses depois depois que eu percebi onde eu estava eu fui uma terrível depressão suicida por dois meses estava tão ruim que não saía da cama porque eu não acreditava que eu teria que estar aqui neste planeta por mais um muitos anos antes de chegar a minha hora de partir eu simplesmente não via como aguentar aqui como é realmente a vida em casa e isso me levou alguns meses para perceber nossa John como você vai fazer isso quando eu percebi isso Jesus me disse ele não falou sabe de uma coisa John eu gostaria que você fizesse isso você acha que consegue fazer isso durante a sua vida ele não disse isso ele disse você deve dizer a eles que não existe morte então imediatamente comecei a contar para as pessoas para quem quisesse ouvir e por muito tempo considerei como certo o que via mas ao contar para as pessoas é quando eu começo a perceber sabe de uma coisa John você teve uma experiência bem notável muitas experiências de quase morte não são tão detalhadas então não não foi para mim foi para eu compartilhar e eu não sei por que fizeram isso por mim eu ainda não sei por que não sou a obra eu não sou você eu não tenho um podcast eu nem tenho um site eu não tenho nada disso então se eles quisessem divulgar essa mensagem por que não dizer acoscar alguém com um público enorme então eu não sei só tento compartilhar sempre que posso agora que minha história está mais pública posso compartilhá-la com outros e com esperança minha experiência dá a eles a mesma esperança que me deu de que havia muito mais Deus existe mesmo ele realmente e verdadeiramente nos ama e tem mais uma coisa que eu também não sei explicar é simplesmente coisa de Deus mas do outro lado você consegue sentir o quanto Deus te ama e o quanto ele te valoriza na terra nós não sentimos isso é meio que sei lá se estamos muito distantes ou o que é mas simplesmente não sentimos isso aqui então do outro lado estou louco para voltar e viver aquilo então tudo o que tenho feito na minha vida é tentar compartilhar com quem quiser ouvir me parece que obviamente isso foi planejado você planejou isso antes de se revelar tipo ok você vai morrer aos 21 você vai passar por isso isso faz parte do plano da sua vida como esperado pelo menos faz sentido é isso mesmo sim sim mas você está certo isso não era para você era para os outros ouvirem pois toda experiência de quase morte tinha um caráter pessoal pelo que ouvi toque nisso significa que você se desviou volte ao caminho certo pode sair quer partir ou prefere ficar há coisas que você precisa resolver algumas pessoas criaram um inferno porque ela era católica e teve que descer e passar por isso e ser salva são tantas coisas é tudo pessoal o seu não é pessoal de jeito nenhum você basicamente fez um passeio pelo céu e disseram anote aí você vai voltar é basicamente por isso que você está aqui e não pareceu que houve algo pessoal na sua experiência o que não é ruim é apenas muito único na experiência de quase morte antes que eu me esqueça quero dizer mais uma coisa ao seu público isso me deu vontade de chorar todos os nossos animais fazem a transição assim como nós quando voltamos todos estão lá e nunca mais precisamos perdê-los seus animais gatos cachorros todos estão presentes foi algo extraordinário para mim eu também já ouvi isso de outras pessoas agora uma coisa que eu queria te perguntar talvez você tenha a resposta talvez não mas você estava dizendo que todos se quiserem aprender podem evoluir desse lado só que de forma mais lenta e já ouvi isso de várias pessoas gurus espirituais e pessoas que passaram por experiências de quase morte afirmam de de nada e nadar até pular na água eu posso te contar tudo sobre nadar mas pular na água você tem que pular e nadar e eu ouvi uma pessoa que teve uma experiência de quase morte na verdade uma experiência pré nascimento então ele se lembra do seu renascimento como a preparação para entrar na sua vida tipo o plano todo ou a coisa toda e ele disse que se lembra de si mesmo como uma alma encontrando outra alma e dizendo meu Deus o que você está fazendo é como se você encontrasse alguém que frequenta muito essa academia ele diz meu Deus você está incrível como perdeu todo esse peso o que você fez e a outra alma responde ah eu fui para a terra e ele diz puxa eu quero isso onde me inscrevo para ir a terra ele é tipo não é fácil irmão então cuidado com o que você terrar mas pode aprender muito lá embaixo foi assim que ele começou uma das memórias de vidas passadas que ele tinha era realmente interessante agora mas você está dizendo do outro lado você pode aprender e crescer se interessa por coisas mas é aqui embaixo que você realmente evolui dos meus estudos em textos védicos antigos e coisas assim e filosofias yogis onde você evolui até um certo ponto como Jesus ou Buda ou mestres ascensionados chegam a um determinado lugar é esse o objetivo de estar do outro lado ou descer aqui para acelerar e supercarregar sua evolução na terra ou em qualquer experiência física mas a terra é a maior aparentemente a Yale e Harvard dessa experiência as pessoas querem evoluir além de um ponto específico ou apenas relaxar e aproveitar o paraíso sim é uma ótima pergunta pessoas elas não precisam ter uma vida inteira se não quiserem tudo depende exclusivamente delas ninguém é obrigado a ter uma vida em lugar algum na verdade o que me disseram é que existem muitos que não encarnaram na terra mas foram para outros planetas mas você não é obrigado a isso no lugar para onde ele me levou era quase como estar em um campus universitário sabe como os prédios ficam concentrados em uma área no campus era mais ou menos assim que eu me sentia tinha aquele prédio onde você fazia isso tinha aquele prédio onde você fazia aquilo tinha aquela sala onde fica onde a biblioteca está aqui é onde fica o planetário mas é ninguém precisa entrar se não quiser é só uma questão de vivência o que aprendi na vida e acho que é por isso que as pessoas escolhem vir para cá é que você realmente aprende mais ao passar por algo doloroso e eu penso será que aprendi algo quando tudo estava perfeito provavelmente você ainda aprende mas se passa por um divórcio término ou perde um emprego você perde um familiar isso é horrível mas quando você supera o luto você se torna mais do que era antes e pode levar esse conhecimento consigo existe uma citação incrível do Denzel Washington que eu adoro e ele disse você nunca verá um carro funerário ou um caminhão de mudança atrás dele eu adoro isso não importa o que você tenha na vida dinheiro coisas ou posses você não leva nada consigo a única coisa que leva é o amor conhecimento e aprendizado que ficam com você então pensei vale a pena vir à vida para aprender e uma vez que você supera o luto você se torna mais e esse é o propósito disso os seus pais e seus amigos quando você começou a falar assim o que aconteceu eles aceitaram eles não aceitaram até hoje não contei para meu pai mas para minha mãe sim eu estou supondo que ele já sabe que você é público ele pode saber não sei mas eu sei que ele não acreditaria claro porque ele é um católico tão devoto e tudo bem talvez um dia eu consiga compartilhar isso com ele ele ainda não está pronto para isso porque ele ainda vai à igreja provavelmente vai à igreja católica duas ou três vezes por semana e aos domingos claro mas minha mãe sabe de tudo as pessoas com quem eu falei muitas pessoas vão me dizer que não há motivo para que não acreditem na muitas pessoas dizem não pode ser tão bom quanto você descreveu e eu digo as pessoas que é melhor é muito melhor do que como eu posso descrever eu nem tenho palavras para descrever como foi realmente mas a maioria das pessoas o que acontece após a morte é o maior medo humano é morrer eu acho o número dois ou dois falar em público sim exatamente falar em público é o maior medo de muitas pessoas seguido pelo medo de morrer sim exatamente então eu acho que muita gente é algo em que eles pensam o que acontece quando morremos então a minha história eu sempre compartilhei e a maioria das pessoas é realmente receptiva porque também querem saber o que acontece desde que abri este canal e comecei a conversar com almas como você e todos os participantes as pessoas estão mais curiosas do que nos anos 90 há uma abertura maior sobre antes era principalmente Shirley MacLaine falando sobre experiências de quase morte e basicamente ela era a maluca era a maluca de Hollywood era assim que a chamavam naquela época ela deu um grande salto fazendo isso para muita gente e meio que trouxe isso à tona depois Oprah fez um trabalho enorme em trazer pessoas que tiveram experiências de quase morte médiuns e canalizadores ideias quase tabu agora as pessoas não só tem curiosidade mas também procuram esses programas estão em busca de ouvir sobre isso e é realmente interessante o que você disse sobre o seu pai as ideias que ele construiu basicamente a história inteira que ele contou a si mesmo é a base de toda a sua existência se ele sequer cogitasse a ideia do que você está dizendo isso destruiria a fundação sobre a qual ele construiu toda a sua vida seria realmente desafiador para alguém lidar com essa situação especialmente em idade avançada torna-se mais complexo quando as pessoas comentam sobre os episódios que criam é como desafiar o cerne de suas crenças é a base delas a história que elas contaram a si mesmas para dar sentido ao mundo isso pode ser religião pode ser política pode ser comer carne pode ser Mac ou PC pode ser qualquer coisa e é por isso não sei se você é do time Mac ou PC mas meu Deus as pessoas ficam tipo PC é o caminho Mac é o caminho e seguem nisso porque é a base é um dos pilares da fundação delas por algum motivo é fascinante no entanto desejo que muitas pessoas compreendam mesmo que aqueles ao seu redor não entendam não entendem é por isso sim eu concordo 100% e acho que meu pai também ele é um ex-fuzileiro e é muito ele é muito apegado às suas convicções e sempre me incentiva a ir à igreja católica questionando por que não volto apesar de ainda não estar receptivo mantenho a esperança de poder compartilhar isso com ele um dia cada indivíduo segue seu próprio caminho meu amigo cada um trilha sua própria jornada sabe e o que é realmente fascinante tenho certeza que você não sei se já se deparou com isso ou não mas pessoas que discordam de você uma semente é plantada uma semente é plantada e pode não florescer nesta vida ou pode ser que sim cinco ou dez anos depois porque começa a questionar tipo você e eu tivemos a mesma quer dizer eu fui criado católico então sou um católico em recuperação e essas mesmas perguntas que eu tinha que não faziam sentido o deus temeroso o 30 anos do que aconteceu com jesus nascido blá 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 ele é o salvador sim o que aconteceu naquele blá 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 essas compreensões básicas eram perguntas que eu tinha e todas aquelas perguntas plantaram sementes com o tempo tomaram conta do jardim pensei isso não faz mais sentido agora preciso e pra todos que estão ouvindo assim como você john você não tem um livro você não tem um site se tem algo é que você está se expondo basicamente para ser ridicularizado sem outra razão além do seu desejo genuíno de compartilhar sua história e é isso que eu acho tão belo e autêntico é que você realmente não tem nada a ganhar com isso é verdade sim você realmente não tem quer dizer se tem algo é que você se expõe ao ridículo e a outros tipos de ataques mas você quer compartilhar sua história com as pessoas para dar esperança e compreensão sobre o que acontece do outro lado eu realmente agradeço por você fazer isso meu amigo estou muito grato por vocês terem me escolhido para participar do programa me diverti demais e Alex você é ótimo nisso você é muito agradeço pela participação agora farei algumas perguntas padrão a todos os convidados qual é a sua definição de viver uma boa vida sabe de uma coisa eu acredito que viver bem está ligado a ter a família presente porque eu aprendi que coisas materiais materialismo nada disso é importante o único que importa é o amor que você tem pelas pessoas tentar fazer a diferença com a sua vida tentar ajudar o máximo possível e estar lá pelos outros a parte sobre sentir dor não é apenas a dor ensinando você mas também pode compartilhar com os outros o que aprendeu com sua dor ajudando a tornar a vida deles mais fácil essa seria minha resposta como você define Deus essa é uma ótima pergunta quando eu estava do outro lado com certeza é um Deus e os nativos americanos o chamam de grande espírito e eu acho que também o definiria assim ele está totalmente presente fomos todos criados por Deus em uma centelha da criação então ele está definitivamente lá e Deus existe a única emoção que consigo explicar é essa ele é todo amor Deus é todo amor e quer o melhor para nós e ele criou o outro lado nosso lar como um paraíso absoluto mas também criou toda a dinâmica de poder entrar em uma vida e vivenciar coisas que você não pode vivenciar do outro lado então ele é todo sobre amor todo sobre experiência todo sobre aprendizado e é essa presença constante e do outro lado você sente esse imenso senso de amor e segurança e paz é por isso que foi tão difícil superar aquilo porque eu queria estar de volta lá eu não queria mais estar aqui tive a sensação de que eu tinha que compartilhar minha história por causa do que me disseram mas é assim que eu definiria Deus apenas uma bela entidade que é verdadeiramente nosso pai e qual é o propósito final da vida eu acho o propósito final da vida é para fazer a defesa de algo desenvolva seu dom porque eu realmente acredito que Deus nos deu dons a todos e que nosso trabalho é desenvolver esses dons e então compartilhe eu sempre penso em Pablo Picasso o artista ele disse algo que eu nunca esqueci ele disse o sentido da vida é encontrar o seu dom e e o propósito da vida é compartilhá-lo então eu acho só por isso eu concordo com ele 100% encontre seu dom aprimório compartilhe-o com o mundo e torne o mundo um lugar melhor por você ter estado nele e tem alguma mensagem de despedida para o público eu acho que o mais importante que quero que as pessoas levem consigo que há uma esperança imensa imensa não importa o quão difícil sua vida se torne não importa quantas experiências vividas mesmo quando você achar que chegou ao fim da linha apenas faça um nó e se segure porque vai melhorar sempre melhora e que o conhecimento de Deus e do outro lado te dê força te dê coragem para continuar na luta porque quando você terminar esta vida e voltar é como sobreviver a uma guerra e você vai se orgulhar tanto de si mesmo pelo que conquistou e alcançou então aguente firme não desista de tudo de si a esperança é infinita havia também uma citação de que eu gostava de almirante William McRaven você provavelmente já ouviu falar dele e ele disse a crença de que o amanhã será melhor e assim será saber sobre o outro lado saber como é belo que aquele é o nosso lar que isso te dará coragem para continuar enfrentando cada dia e seguir em frente e com isso meu amigo eu te agradeço por vir ao programa compartilhar seu conhecimento e fazer o bom trabalho que você tem feito todos esses anos desde que teve sua experiência de quase morte mais uma vez eu te agradeço imensamente por vir ao programa meu amigo obrigado novamente muito obrigado por me receber Alex me diverti bastante obrigado obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever